Dona Maria Marta está indo para a Mozarlândia passar o Réveillon. E pelo jeito, a festa lá vai ser boa. A festa lá, mais é festa de fazenda, ainda melhor ainda. Já o seu Ari vai passar a virada em Nova Crixás. Vai passar o dadarimando, o sobrinho, o cunhado, né? Enquanto algumas pessoas vão, outras estão voltando. É o caso da família do seu José. Depois de passar o Natal em Barra do Garças, chegou a hora de voltar para Bandeirante, no Araguaia. Agora é só trabalhar, né? Natal passou, é um ano novo passar em casa mesmo. Na rodoviária de Campinas e na rodoviária do centro, a quantidade de passageiros é 50% maior que um dia normal. 400 mil pessoas devem embarcar na semana entre o Natal e o Ano Novo. 300 novas viagens foram acrescentadas. Mesmo assim, uma das recomendações é comprar a passagem com antecedência. Foi o que o Minervino fez. Dois dias de antecedência, comprei. Hoje já está com... para dois dias que eu comprei ela. Comprei ela antes de outra. O gerente de operações da rodoviária de Goiânia dá outras dicas. Também se programar para chegar ao terminal rodoviário com antecedência de pelo menos uma hora antes do horário marcado para embarque. A mobilidade no entorno fica prejudicada e se não se programar para chegar com antecedência, pode atrasar para o horário de embarque. Seguindo as dicas, é só seguir viagem e curtir a virada do ano com as pessoas que você gosta. Feliz Ano Novo, que Deus abençoe muito o ano de vocês.